Oi, olá, olá! Gente, infelizmente a loja tá fechada, mas eu consigo mostrar o Instagram pra vocês. Olha isso! É um lese num couro fake. Com bolso. Olha essa jaquetinha fazendo conjunto com essa saia. Lese no couro fake. Ela combinou com o chapéu aí, a vitrine, que ficou muito legal. Olha esse vestido. Todo trabalhado no tule. Não dá pra saber o preço. Não deve ser muito barato, mas também não deve ser tão caro, né? Porque aqui é atacado. A gente tá no total braço. Aqui é uma busa. Moda boutique maravilhosa. A saia. Tem um conjuntinho também. A loja, olha, o lustre da loja. E deve ter coisas lindas lá dentro, naquela arara, viu? Deixa eu mostrar aqui. Chama rosa lilás. E o Instagram, olha lá, é rosa lilás loja. 25S. Primeiro andar, no total braço, ok? Beijos, até o próximo. Beijos, até o próximo.